Hoje eu vi de cães azugares, de carros velozes, de vinhos e champanhe Sem saber o que hoje fazer, sem saber onde ir amanhã Uma casa alugada em desordem, na sala o retrato querendo falar Na parede uma sombra ficou, a minha vida em sombra está Desde que esse foi, desde que fico eu Caminhando incerto, meu amor morreu Desde que esse foi, nunca mais volto Siga o teu caminho, meu amor a Deus Que me dera voltar ao passado, trazer as lembranças que a vida marcou As conversas e amor de nós dois, nossos planos que o tempo apagou Hoje eu vi de cães azugares, de amores inúteis Tão fácil de amar, sou mendigo de um sonho banal Um perdido que quer se encontrar Desde que esse foi, desde que fico eu Caminhando incerto, meu amor morreu Desde que esse foi, nunca mais volto Siga o teu caminho, meu amor a Deus Música 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 Desde que esse foi, desde que fico eu Música 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 Música